Jhonny Brown Jr. Muita gente ia de mim quando eu disse que podia fazer o que quiseste a minha vida Fala muitos anos de vivência, muitos palcos chegam a fria na cabeça Muitos cales a mais, alguns passos para trás só vai ganhar certo Eu aprendi o bastante pra poder sorrir, pois ainda estou aqui Tentando conquistar o meu espaço com muita pouca condição Mas a cabeça não abaste ali pra o meu irmão Que arroladrão, e o que eu tenho de bom é do melhor Sou aqui, sou sempre que sou, onde estou eu que quero Sei com quem deve estar, o que da vida espero Tive o grande medo do perigo, esqueci de estar vagabundo Partiçado, favelado, muitas vezes culpado, sem se julgar Passei por isso, na vida sei o que eu espero um dia Deixa eu estar aqui Eu sigo em frente 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 Quer falar? Já falou? Vou falar? Já falei? Quer falar? Com o pai vem? Fala agora Pai vem, o que é embora? Muita gente ia de mim quando eu disse que podia fazer o que quiseste a minha vida Foram muitos anos de vivência, muitos paus Pego a feia na cabeça, muitos goles a mais Alguns paus para trás, só pra ganhar cena Eu aprendi o bastante pra poder sorrir Pois a ele estou aqui Tentando conquistar o meu espaço Com muita fuga agonição, mas a cabeça não abate Eu imploro, meu irmão Que arroladrão, e o que eu tenho de bom é do melhor Sou aqui, sou sempre que sou, onde estou eu que quero Sei com quem deve estar, o que da vida espero Tive o grande medo do perigo O que é que está vagabundo? Partiçado, favelado, muitas vezes culpado, sem se julgar Passei por isso, na vida sei o que eu espero Deixe estar aqui Eu sigo em frente 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 Ah, yeah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL